A venda de equipamentos militares pela fabricante francesa de armas Thales a outros países, especialmente o Brasil, está na mira da justiça. De acordo com uma fonte judicial, buscas foram realizadas nos escritórios da empresa na França, Holanda e Espanha entre quarta e sexta-feira no âmbito de duas investigações preliminares. A primeira teria sido aberta no final de 2016, notadamente por acusações de corrupção de um funcionário público estrangeiro, corrupção privada, associação criminosa e ocultação desses delitos, e diz respeito à venda de submarinos e à construção de uma base naval no Brasil. Durante uma visita oficial ao Rio de Janeiro em 2008, o então presidente da França, Nicolás Sarkozy, assinou um contrato com o Brasil para a venda de quatro submarinos da classe Scorpene por 5,2 bilhões de euros. As embarcações incorporaram peças fornecidas pela Thales e três dos submarinos já foram entregues. O segundo elemento do acordo foi a construção de uma base naval e de um canteiro de obras de submarinos em Itaguaí, inaugurado em 2018. A fonte acrescentou que a segunda investigação foi aberta em junho de 2023 e incluiria ainda acusações de lavagem de dinheiro e tráfico de influência de funcionário público estrangeiro, e diz respeito a várias operações envolvendo a venda de equipamentos militares e civis no exterior. Além de autoridades francesas, colaboraram autoridades judiciais holandesas e espanholas e a coordenação da Eurojust, um órgão de cooperação judicial criminal da União Europeia. Segundo a fonte, as investigações continuam. Em um comunicado, a empresa francesa confirmou que as buscas ocorreram, acrescentando que está cooperando com as autoridades competentes.